Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jimmy Pimenta. Gente, hoje eu estava dando mais, como eu faço de costume aqui, no meu orquidário, todo dia de manhã eu venho aqui gravar um vídeo para vocês e eu faço aquela espensão, eu dou uma olhada, vejo se tem alguma coisa de errada, procuro as novidades para mostrar para vocês. E hoje eu vou falar da minha valkiriana, que eu percebi uma coisa aqui, olha, para quem me pergunta qual o tipo de tronquinho de madeira que a gente deve plantar, eu sempre falo que eu planto em qualquer madeira que eu ache, eu saio plantando, né? Mas às vezes acontece uma coisa que não é legal, gente, porque às vezes a madeira não é boa e só depois que a gente planta que a gente vai perceber. Então, olha essa madeira aqui, gente, que eu descobri que uma coisa não é boa quando acontece isso, olha. Ela começa a descascar. Deixa eu tentar colocar esse celular aqui para me mostrar para vocês. Essa madeira, ela foi apodrecendo, olha, ela tem uma casca, olha aqui essa casca. Ela apodreceu e começa a soltar essa casca e por baixo dessa casca aqui está dando colchonilha. Então, olha, é toda podre. O problema nem é tanto a madeira em si, qualquer madeira, a orquídea, ela, assim, ela enraiza. Mas essa madeira, ela está descascando muito, está ficando oco por dentro, colchonilhas estão escondendo. Então, eu percebi isso e eu vou fazer o replante dessa orquídea aqui. É uma orquídea valkiriana. Ela está soltando uma ponteira aqui, olha, eu pensei até que ia ser flor. E estava branquinha até no broto de colchonilha, gente. Inclusive, eu passei o álcool puro antes de ontem. Eu falei para vocês que eu ia mostrar, né? É, falar do resultado. Eu acho que não pode ser totalmente puro, não. Porque não teve um bom resultado, não. Assim, a planta não morreu, não vinificou a planta, a orquídea. Porém, é... Aonde eu coloquei foi na... Deixa eu até dar uma olhadinha ali para ver. Foi nessa planta aqui. Bom, a orquídea tinha pouquinho, então desapareceu, morreu. Mas aqui onde está infestado mesmo essa planta aqui, a lantana, não morreu, não. Mas continuaram aqui. Como uma amiga minha falou aqui do canal, é bom colocar cravo no meio do álcool. Talvez algum produto mais... Assim, para ter uma eficácia melhor. Porque também tem muita colchonilha aqui nessa planta, né? Gente, outra coisa que eu notei aqui, olha, vou mostrar para vocês. Há pouco tempo que eu plantei essas orquídeas na árvore. Olha, está vindo espata floral aqui. Que legal. Essa planta aqui é lindíssima. É uma orquídea bem vermelha. Quem está aqui hoje é o Yuri, né, Yuri? Fala oi. Deixa eu botar aqui para dentro. Para mostrar outra novidade também. Deixa eu colocar essa orquídea aqui. Não veste aí não, Yuri. Para mostrar para vocês. Eu plantei um pouco no alto, ela tem na altura de minha cabeça. Essa orquídea aqui, não sei se vai ficar legal. Então, ela também está plantada aqui nesse coqueiro, gente. Olha aqui que legal, está vindo dois botões. Eu não lembro qual é a ideia dessa planta. Eu perdi, acho que a ideia dela. Mas está vindo dois botões. Bem legal, né? Então, a torceira é bem legal. Gente, olha as raízes dessa orquídea. Olha aqui, que legal. Todas assim, com a ponteira bem, bem verdinha. E ela está um espetáculo, vindo com o hacho floral. E apareceu aqui agora, gente. Olha, é a vitória. Eles veem eu falando aqui. E aí, filha, está vestido querendo aparecer. Mas é isso, gente. Então, o que eu vou fazer com essa orquídea aqui? Eu vou retirar. Não vou usar mais esse tipo de madeira. Eu não sei o nome da árvore, da madeira que eu peguei. Mas foi a prefeitura que cortou. Olha aqui, olha. O caule, o risoma dela aqui, ó. Meio esbranquiçado. Eu dei uma limpada. Vou lavar ela com sabão. Para ajudar a combater uma escovinha de dente ou uma bucha. Mas com cuidado. E vou fazer o replante. Eu vou mostrar para vocês fazendo o replante. Vou plantar ela no troquinho de tela, que não acontece esse problema. E está tipo assim, bofando. Está apodrecendo mesmo essa madeira. Madeira com esse tipo de casca, que começa a descascar assim. É que quando eu plantei, estava verdinho. Tinha acabado de cortar. A prefeitura cortou essas árvores na rua. Eu não vou plantar mais. Para não acontecer isso. Não está dando para ver direito. Aqui onde está meu dedo, olha. Então, é... Dá tipo uns buracos. Elas ficam escondidas. E outra coisa que eu vou fazer também, gente. Eu vou pegar e vou dividir essa planta aqui. Não gosto muito de dividir orquídeas, não. Mas vou fazer uma muda dela e vou plantar no coqueiro. Porque eu estou vendo que as que estão no coqueiro, estão tendo um desenvolvimento muito legal, muito bacana. Raízes e novos brotos. Estão vindo com muito vigor. Então, eu vou plantar essa no coqueiro. Que, de repente, ela vem e floresce. Porque já tem dois anos que eu tenho essa orquídea aqui. Eu comprei lá muda, né? E... O rapaz que me vendeu falou que o tempo para ela florescer seria mais ou menos dois anos. E eu já tenho dois anos que eu estou com elas. Com essa daqui e com uma outra ali. E nenhuma das duas ainda floresceu. Então, de repente, eu dividindo toda uma aqui no coqueiro. Tem mais chance de, de repente, ela florescer. Vou ver se eu faço isso. Aproveitar, eu vou gravar eu replantando essa orquídea aqui. Um tronquinho de tela. Para vocês. Então, pessoal, essa foi a dica. A dica é ficar atento, né? Porque a gente olhando assim, parece que a orquídea está legal. Ela está bem. Mas, ficar atento mesmo em tronquinhos, ela pode vir a acontecer alguns problemas também. Olha. Então, eu não aconselho. Quando começar a descascar assim, olha. Não é legal, não. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.